Felizes, nos reunimos nesta casa do Senhor no dia em que nossos amigos, o Públio e a Jaqueline resolveram estabelecer o seu novo lar. Por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós vamos pedir a Deus que é Pai, que acolha, que seja, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Amém. Amém. E estamos aqui para a celebração deste casamento, por isso serve bem a mensagem que vocês escolheram para a primeira leitura da Carta aos Romanos. O que nos separará do amor que nós sentimos um pelo outro? Nada. Deve ser uma missão de vocês, não permitir que nada e ninguém interfira naquilo que vocês vivem. E eu concluo, lembrando aqui, me veio agora na memória enquanto eu falava para vocês, aquilo que Santo Exuperi escreveu naquele pequeno livro do Pequeno Príncipe. Somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Que essa seja a grande meta da vida de vocês. Que essa seja a grande meta da vida de vocês. O Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestaste perante a igreja. Que ninguém separe o que Deus uniu. Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal